Então, esse aqui é o resultado do meu desafio 50 tons feito para o curso Pano da Terra. E eu usei dois tipos de tecido, eu usei um algodão cru e eu usei um linho. Como mordente, eu usei araucária, eu poderia ter usado o tanino recebido, mas não deu certo, não pude usar, porque estava em outro lugar. Mas fiz o experimento com catuaba, com araucária, e fiz uma concentração bem forte de araucária. Fiz uma concentração de romã, urucum, fiz uma concentração mais forte ainda de romã, para tentar obter um verde, mas não consegui o tom que eu queria. E esse aqui foi a catuaba, que ficou bem manchado, porque eu fui colocando os tecidos molhados e um encostou no outro e já estava a mesa manchada. Então, alguns tecidos estão manchados. Em alguns, como mordentes e modificadores, eu usei o alumínio, o vinagre, o bicarbonato e o acetato de ferro. Em alguns, eu coloquei mais acetato para obter outros tipos de tons. Ao todo, deram 66 tons. Eu, particularmente, gostei muito mais dos tons que deram nos linhos. O linho. E é o tecido, provavelmente, que eu mais vou usar. Mas, ficou bem interessante. Alguns tons, tonalidades de marrom, de bege. Eu gostei bastante do cinza, também. Gostei muito de algumas tonalidades de laranja. Esse aqui ficou quase, no vídeo não dá para ver, mas ficou quase o verde que eu queria. Mas, no vídeo não está a cor. E esse tom, também, eu achei ele muito legal. Esse daqui ficou um mostarda, que também não dá para ver no vídeo. Mas, no geral, eu gostei muito das poucas possibilidades que eu usei, que já deu uma quantidade bastante significativa de tons. E vamos para mais experimentos. Vamos lá. Obrigado.